Maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a Luz que ao céu conduz Ele é Jesus, Ele é Deus forte Maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade Ele é Deus forte, Maravilhoso Maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade Ele é a vida, é a verdade É o caminho, é a Luz, Ele é Jesus, Ele é Deus forte Maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade Ele é Deus forte, Maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade Meu irmão é pra você, meu irmão é pra você Ele é a saudade, é a vida, é a verdade Ele é o caminho, é a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro Pai da eternidade Príncipe da paz Pai da eternidade Príncipe da paz Pai da eternidade Pai da eternidade Pai da eternidade O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu Salvador O coração do homem tem que ter felicidade Pois Jesus é a alegria da humanidade O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu Salvador O coração do homem tem que ter felicidade Pois Jesus é a alegria da humanidade Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Porque se não tiver todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Pois se não aprender todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? O coração do homem tem que ter firmeza Pelo amor de Deus bendito a rocha e fortaleza E de maneira alguma não guardará rancor Quem perdoa é perdoado pelo Salvador O coração do homem tem que ser o que é Não adianta fingir ser quem você não é Jesus de Nazaré é o teu criador E conhece o mais profundo do teu interior Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Porque se não tiver todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Pois se não aprender todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Porque se não tiver todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor Tem que ter, tem que haver humildade Pois se não aprender todas essas qualidades Como é que vai morar na eternidade? Quem é esse que ordena e o mar lhe obedece? Quando ele fala Quando ele fala até o inferno tem que se calar Quem é este que ressuscitou a Lázaro Após quatro dias? Multiplicou cinco pães e dois peixes E andou sob o mar Pela fé Pela fé eu posso ver agora o agir de Deus Já posso contemplar Deus, operar milagres Vidas sendo restauradas pelo poder de Deus Toda enfermidade agora eu ordeno cai por terra Sinta o operar do mestre aqui neste lugar Muitos estão perguntando quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus O homem dos milagres já está presente Já encheu de glória esse ambiente Já posso contemplar pelos olhos a fé O Espírito de Deus enchendo cada crente Enfermidade e câncer sendo expelido agora Creia hoje é o dia da vitória Gigantes vão cair, o mar vai se abrir Pois o homem dos milagres já está presente aqui Pela fé eu posso ver agora o agir de Deus Já posso contemplar Deus, operar milagres Vidas sendo restauradas pelo poder de Deus Toda enfermidade agora eu ordeno cai por terra Sinta o operar do mestre aqui neste lugar Muitos estão perguntando quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus O homem dos milagres já está presente Já encheu de glória este ambiente Já posso contemplar pelos olhos a fé O Espírito de Deus enchendo cada crente Enfermidade e câncer sendo expelido agora Creia hoje é o dia da vitória Gigantes vão cair, o mar vai se abrir Pois o homem dos milagres já está presente aqui Ele já está presente aqui Ele já se faz presente aqui É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ser sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Eita glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus A partir de agora Estamos ao vivo Aqui pelas ondas sonoras Da sua rádio e TV Pão da Vida Mais um culto No seu lar Para glorificar Para exaltar Para bendizer O nome santo e poderoso De Jesus Cristo Cristo No ar Mais um culto No seu lar A direção geral É do Espírito Santo Apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo Pastora Ângela Berti Povo santo Povo cheio De Deus A partir de agora Você está conectado Com os altos céus Dando glória Louvando Adorando Bem dizendo O nome de Jesus Cristo Vamos juntos Hoje é sexta-feira Profética Tem ato profético No pocinho de Jacó Pastora Ângela A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo de Deus Oh Deus bom Sexta-feira abençoada Com o favor de Deus Com o favor de Deus Na sua vida Na sua casa Na sua família Se alegre na presença Dele Que nos contempla E é nosso ajudador E é nosso ajudador Vamos nos alegrar Nesse encontro Que o Senhor Marcou com o seu povo Você é canal de bênção Vai enviando aí Esse link Compartilhando E abençoando Mais vidas Sem perder tempo Já declarando É tempo de vencer O Senhor O Senhor já nos fez Vencedores Muito bem Amados queridos Vamos orar Para entregar Este culto Nas mãos de Jesus Amém Igreja Ore comigo E com a pastora Ângela Pazinho querido Deus amado Senhor Nós estamos aqui Na tua presença Pai Adeus Obrigado Senhor Obrigado pela tua mão santa Que está estendida Sobre nossas vidas Pai Nós entregamos Em tuas mãos Este culto no lar Para que o Senhor Transforme em bálsamo Em refrigério Para que o Senhor Leve ele Aos corações Aflitos Cansados Oprimidos Deus Abençoa todos Que já estão conosco Os que vão chegar A Deus E os que assistirão Em outros dias Em outros horários Que a tua mão poderosa Abençoe as nossas Moderadoras E moderadores Abençoe as nossas Ovelhinhas Em todas as partes Da terra Abençoe Deus Poderosamente Pai Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras E abençoa com milagre Diga assim Tá boa demais Maravilha de Deus Se Jesus Diz que tá boa Tá boa A igreja Santa de Jesus Nasceu pra vencer E nós queremos Pedir pra você Se inscrever Aqui no canal Dar o seu like E compartilhar Você sabe né Deus tem algo maravilhoso Pra sua vida Então venha conosco Louvando Louvando e adorando Bem dizendo O nome santo De Jesus Cristo Não esqueça Você está no encontro da alegria Marcado por Jesus Cristo Alô Fátima Ramos Lá em Londres Da Pão da Vida de Londres Fátima Ramos E Orlando Morgado E Chiquinha Simons Alô José Neto Santos É de Neuza É de Neuza É de Neuza É de Neuza Tá lá em São Francisco Conte É de Neuza É de Santos Marilene dos Santos Também está conosco Loutinha Souza E Jacarine Kuminis Que moderando Direto dos Estados Unidos Da América Vamos juntos Celebrar Aquele que nos dá A unidade Estamos juntos Valdetina Ana Cláudia Elisane E de Neuza É de Neuza Não importa quem tu és Nem a tua A unidade Irmã Ilma Ana Cláudia Ana Cláudia Ana Cláudia Sergipe França Ferreira Vera Lúcia E vamos juntos Céu Aquele que nos deu A oportunidade Estamos juntos No encontro da alegria Não importa quem tu és E a tua denominação Envolva-se No encontro da alegria Eita Deus Vamos entrar com a mensagem Do dia de hoje Cadê Isaías? Isaías Hoje Deus marcou o encontro contigo A imagem saiu aqui A minha imagem Olha Vamos que se alegre contigo Busque A força do espírito Envolva-se Esse é o Osmo Osmo Essa tecnologia Eita glória Vamos entrar agora com a mensagem Do dia de hoje Para o seu coração A palavra de Deus Hoje Para o culto no lar Mateus capítulo 6 Versículo 27 Jesus disse assim Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora que seja A sua vida Pois é Ele estava dizendo assim As suas preocupações Não vão resolver nada Mas as orações resolvem Jesus estava chamando a atenção De cada um de nós Para dizer para a gente Que não adianta a gente Esquentar a cabeça Se desesperar Se encher de ansiedade De medos Porque nada disso Vai resolver nada Agora quando você Tem a presença de Deus Aí você lança sobre ele Toda a ansiedade Como também está escrito Na palavra Para que você descanse Porque senão vai chegar Uma hora que você vai Explodir E você não vai conseguir A gente se preocupa Muito Com as coisas E no meio das nossas Preocupações A gente fica divagando Pensando Em uma estratégia Em uma maneira De resolver Nós arquitetamos Em nossa mente Diversos Projetos Diversos planos Como quem tivesse O poder Para resolver alguma coisa E nós não temos Não temos esse poder Isso não vai acontecer Então quando Jesus Diz Descansa a sua alma Crê em Deus Crê também em mim Ele está dizendo Ele está dizendo Exatamente isso Aquilo que a palavra Diz Lance sobre mim Jesus disse Em Mateus 11 28 Vinde a mim Vós que está Escansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei Aliviar É quando você Tira um peso De cima de uma pessoa É quando você Tira uma preocupação De uma pessoa Aliviar é o fardo Você está carregando Um fardo A pessoa chega de mim Pode deixar que eu carrego Para você É isso que Jesus Está dizendo Venha Descanse em mim Sinta a minha paz Sinta a minha presença Porque Irmãos Irmãs queridas Quando a gente Se preocupa demais A gente esquece Até de Deus Sabia disso Se você focar Muito nas dificuldades Focar muito Nos problemas Você vai colocar Deus em segundo plano Aqueles problemas Eles vão assumir Algo tão terrível Na sua vida Que você acaba Por esquecer Que Deus é a solução Quem foi que já Ficou aqui Assim muito tempo Deitado A gente Olha Tem duas coisas Que as pessoas fazem Eu faço Vocês fazem Todos nós fazemos É quando ficar Preocupado Ficar parado Só pensando Você está parado Seu olhar Às vezes está fixo Numa imagem Que você não está Nem prestando atenção Naquela imagem Porque a sua mente Está mil por hora Buscando Tudo quanto é solução Aí sabe o que É que o crente Deve fazer Ele deve procurar Um lugar Que ele olha Para o céu Quando ele olha Para o céu Ele faz Como Davi Eleva os meus olhos Para os montes De onde virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Olha aí Quando ele olhou Para o cima Para os montes Ele viu o céu E naquela hora Ele viu Que o Deus O arquiteto Que tinha feito Tudo aquilo Diante do que Ele estava passando Diante do que Ele estava sofrendo Isso não era nada Para Deus Quando ele olha Para a grandeza De Deus Para o poder De Deus Para a majestade A soberania De Deus E ele olha Para ele E ele diz assim Isso não é nada Hoje eu quero dizer Para você Que está aqui Me acompanhando Eu sei que tem pessoas Aqui que está Que só a graça Só Deus Tem gente Que chegou aqui Dizendo Deus Fala comigo Pois Deus Está dizendo Olhe para mim Eu sou teu pai Eita Deus Eu sou teu pai Eu te amo Será que a minha Demonstração de amor Não é suficiente Para você crer Que isso Que você está passando É tão pequeno Diante do que eu sou Do que eu represento Do poder que eu tenho Para que tanta preocupação Descansa Salmo 37 Versículo 4 Deleita-te no Senhor E ele concederá O que deseja o teu coração No versículo 5 Do mesmo Salmo 37 Diz Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele E tudo Ele fará Olha que palavra Se você Confia em Deus A palavra Está dizendo Que tudo Ele Falar Fará Para você Estou vendo aqui A Vandala Dizendo Que o esposo Quer fechar A loja dela Entrega para Deus Eu Eu tive portas Fechadas Na minha vida Que Eu achava Que era eu Que estava fechando Mas não era eu Não era Deus mesmo Só que quando fecha Uma porta Deus abre outra Ele não disse A porta que eu abro Ninguém fecha É que eu fecho Ninguém abre Pega essa palavra Que ninguém A pode fechar Pega essa palavra E diga a minha Vai ficar no meu coração Deus abençoe Pastor Angelo Glória a Deus Do que adianta As nossas preocupações Andarmos Preocupados Chateados Resolve alguma coisa É isso que o Senhor Está dizendo O fato de você Estar tão preocupado Com tudo Resolve Adianta Nós ficamos Tão incomodados Com tudo Que nós Não podemos Resolver Coisas que a gente Não pode fazer E que na verdade Realmente É só o Senhor Quem pode mudar Quem pode chegar Quem pode mover Na situação A gente fica Sabe Tão envolvido Envolvida Naquilo que a gente Precisa Ver o resultado Nós gastamos Tanta energia Emocional A gente se cansa Nossa saúde É afetada Nossa alegria É roubada E mesmo assim Nada muda Então é sobre isso Do que adianta Eu ficar excessivamente Preocupado Preocupada Se não Vai resolver Eu vi Um comentário De uma pregadora Quando ela diz assim Nessas horas É como se O inimigo Olhasse pra gente E dissesse assim Haha Peguei você de novo Você está aí Desesperado Preocupado demais Mas aí nós Damos uma resposta Através da presença Do nosso Deus Nós vamos Nos acalmar Nós vamos Entregar ao Senhor Confiar nele Que diz que nós Podemos descansar Nos seus cuidados Aquele que nos anima Que venceu Todas as aflições Venceu o mundo E ele está conosco Então nós venceremos Também E isso é uma resposta Para quem quer Nos ver Desanimados Entregando os pontos Desesperados Com tudo que nós Temos que resolver Mas aí você diz Espera lá Eu sei Que o meu Deus Não quer me ver assim Não quer me ver Desesperado Para um lado E para o outro Tão preocupado Ao ponto de Eu não conseguir Desfrutar Do meu dia Que o Senhor Está comigo E ele me anime Eu sei Que eu não consigo fazer E o que eu não consigo fazer É Deus Quem vai Me ajudar É Deus Quem vai resolver É você não se preocupar Descansando em Deus E sabendo Que aquilo Que eu e você Não podemos fazer É o Senhor Quem vai agir Em nosso favor O que que eu vou fazer? Confiar em Deus Que é quem está dizendo Para mim Para você Do que que adianta Filho O que que resolve Quando você fica Desse jeito Você já percebeu Que quando A gente está Nessa solicitude Pela vida Em que Jesus Falou Sobre essa ansiedade Essa nossa preocupação Aqui em Mateus 6 Como que a gente fica? A gente fica Tão agoniado Querendo tanto A solução E que não depende Da gente Porque você já fez Tudo que você podia fazer Que até quando Alguém que você ama Tanto Chega perto de você As suas respostas São ásperas Porque o seu foco Está sendo no problema Você só pensa no problema E isso não adianta Nada Não resolve Nada Irmã Mas não é fácil Eu sei que não é Mas se Jesus está dizendo Que não adianta nada E que não tem Porque nós andarmos assim Então nós vamos seguir O que ele O nosso paizinho Quer que nós Façamos E como nós devemos viver Porque preocupações Irmão Vai até de sobra A vida todinha Né pastor? Hoje a sua preocupação É uma Amanhã é outra E outra outra E por isso o Senhor Diz Basta cada dia O seu mal Porque senão Hoje você está aqui Preocupado com isso Já potencializando A sua preocupação Com o que você tem Que resolver amanhã E não é assim Que Deus quer Que nós vivamos A palavra diz Não andeis preocupados Com coisa alguma Antes apresentem ao Senhor Com suas orações Com súplicas E já em gratidão Por que eu vou apresentar Já com gratidão? Porque eu sei Que Deus é conosco E que Ele nos socorre E aí eu te convido A fazer uma oração Diante disso Diante da sua preocupação Diante da preocupação Da sua luta Das coisas que você tem Que fazer Das suas preocupações Com a sua família Com seus negócios Com tudo que Você gostaria De ver Sabe assim Tudo no lugar Tudo bonitinho Tudo certinho Mas você está envolvido Nessa excessiva Preocupação Deixa eu te falar Ore Diga Senhor Minha preocupação Realmente não traz nada Não acrescenta nada De bom Não acrescenta nada Não acarreta em nada Então eu vou entregar Para o Senhor E eu sou muito grata Meu Deus Porque Saber que o Senhor Pode resolver O que eu não consigo Obrigada Pai Porque o Senhor Me acalma E me anima E amém E glória a Deus E vamos caminhando Você já percebeu Que as nossas preocupações De hoje Quando elas são levadas Entregues ao Senhor Elas se transformam Em testemunhos Quando você diz Pronto Deus está aqui Eu já me preocupei Mas eu vou te entregar Senhor Está aqui Nas tuas mãos Eu não tenho como Mais fazer nada Logo você vai estar Contando do que Deus fez Porque talvez você pense Mas eu não tenho O que agir Eu não tenho O que fazer Tem E você acha Que entregar a Deus Não é uma ação E é uma ação De fé Porque Não é fácil Você descansar Quando o problema Está diante de você Então quando você Entrega a Deus Você está agindo E como é uma ação Poderosa Porque é uma ação De fé É dizer Está aqui Eu confio Eu entrego Não vou mais tocar E não vou mais tomar Do Senhor E vou deixar o Senhor Trabalhar em meu favor Eu não vou andar Eu percebi Que eu estou Excessivamente preocupada Deus eu sei Que o Senhor Não me quer assim O Senhor Não quer que eu fique Dessa forma Então acalma Meu coração Me anime em meio Essa prova Essa luta Essa situação E eu vou confiar No Senhor Porque eu confio Na tua palavra E a tua palavra Diz Que aqueles Que conhecem O teu nome Confiam em ti E sabem Que o Senhor Não desampara Aqueles que te buscam E eu estou buscando A resposta Eu estou buscando A solução E eu estou buscando Pai A minha paz O meu ânimo No Senhor O meu Deus Eu estou buscando O Senhor Entregue pra Jesus Hoje A sua preocupação Lança sobre ele Lança sobre o Senhor Essa sua preocupação Primeira Pedro 5,7 Lançai sobre ele Todas as vossas Preocupações Os vossos cuidados As vossas ansiedades Por quê? Porque ele O Senhor Tem cuidado De vós E esse Problema Que você está Precisando Que seja resolvido Hoje No já Quem vai te ajudar É o mesmo Deus Que te ajudou No ontem No anteontem Que nunca te deixou E que sempre colocou Nos seus lábios Um cântico de alegria Um cântico de vitória Amém Deus te abençoe em Cristo Glórias a Deus Eu vi aqui Muitas carinhas de choro Muitos irmãos Expressando As suas preocupações Eu sei porquê Quando eu estava vindo pra cá Hoje eu cheguei mais tarde aqui Porque eu fui Orar Numa ótica De uma irmã da igreja Que abriu Inaugurou hoje Ela pediu Pastor Vem aqui Abençoar A nossa inauguração E eu fui Então cheguei Um pouco mais tarde Mas quando eu estava No caminho de casa Pra essa ótica Depois de volta pra cá Aqui hoje Em Mossoró O trânsito Tá insuportável Eu nunca vi Tanto carro na rua Congestionamento E eu disse Deus Cada uma Dessas pessoas Que estão dentro Desses veículos Cada uma Dessas pessoas Que estão aqui Andando na rua Tem uma grande parte Delas que estão Muito preocupadas E a palavra que Deus Me deu Foi essa Foi essa Quem de vocês Ele está dizendo Quem é de vocês Que por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora Que seja A sua vida Ele está dizendo Assim Você não pode Aumentar Nem um segundo Da sua vida Sabe Sabe o que Deus Está dizendo A sua vida Me pertence Ela é minha Eu tenho controle Nas minhas mãos Da sua vida Das situações Que você está Enfrentando Então descansa Naquele que tem O poder Para resolver Descansa Vamos ouvir um Hino alegre Para a gente Ficar mais animado É Que a calma Que anima Pronto Eu vou rodar Esse hino aqui Que chama-se O Homem dos Milagres Ele é poderoso Muito 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 Grandão Ele vai resolver O teu problema Esquenta a cabeça Não Descansa nele Entrega Tudo A ele E ele resolve Tudo Escuta o hino Quem é esse Que ordena E o mar Lhe obedece O mal obedece Ele tudo Obedece a ele Quando ele fala Até o inferno Tem que se calar Olha aí o poder Quem é este Que ressuscitou A Lázaro Após quatro dias Multiplicou Cinco pães E dois peixes E andou Sob o mar Pela fé Eu posso ver Agora o agir Dei Eu posso contemplar Deus operar Milagres Vidas sendo restauradas Pelo poder De Deus Toma um cafezinho Descansa Toda a enfermidade Agora eu ordeno Cai por terra Sinta o operar Do mestre Aqui neste lugar Muitos estão perguntando Quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus O homem dos milagres Já está presente Já encheu de glória Esse ambiente Já posso contemplar Pelos olhos da fé O Espírito de Deus Deixando cada crente Enfermidade Câncer Sendo expelido Agora Vem a hoje É o dia da vitória Hoje é o dia da tua vitória Se abre Pois o homem dos milagres Já está presente Aqui Epa Deus Pela fé Agora eu ordeno O dia da vitória É o dia da vitória Gigantes vão cair O mar vai se abrir Pois o homem dos milagres Já está presente Ele já está presente Ele já está presente Ele já se faz presente Presente Aqui Oh Deus Deus Maravilhoso Mandaram pra mim aqui Um vídeo Dos Amados Acolhidos Da casa do pai Eles estão lá Assistindo o culto no lar Olha que bonitinho Estão lá Sentadinhos Olha Assistindo o culto no lar Lá na casa do pai Aqui eles assistindo A TV Ligado na caixa de som E eles assistindo Vibrando com a mensagem De Deus Para a vida deles Semana que vem Agora pastora Nós vamos instalar O estúdio aqui da rádio Lá na casa do pai Pra gente fazer um culto Do lado de lá Vamos fazer um culto De lá De baixo Desse Desse lugar Onde eles estão Desse alpendre aí Pra gente fazer o culto No lado lá Pra eles assistirem ao vivo Ao vivo presente Inclusive Vamos botar alguns Que sabem cantar Pra cantar também Amanhã nós vamos estar Na fazenda do pai Amanhã tarde Os acolhidos Da casa do pai Vão estar na fazenda do pai Glorificando Dando glória Em nome de Jesus Eles vão conhecer Uma fazenda linda Maravilhosa Um paraíso Né Pra glória de Deus Vamos a tarde pra lá Passar um pedaço Da tarde lá Comer um pãozinho Com manteiga Opa Já estou sentindo o gosto É bom demais Quem é que gosta De um pãozinho Com de manteiga Deixa eu contar pra você O segredo da pastora Ela deixa pequenininha Pode contar Não tem nada não Ela só Ela pega o pão Ela pega o pão Ela dobra ele assim Junta uma Ela pega uma banda do pão Aí passa manteiga E fecha o pão assim É bom demais Pão, tapioca Pão, tapioca Ela só come assim Me diga aí Como é que você come pão Chegava aqui a mim Que coisa estranha Pastor Agora estão tudo fazendo Quem é que come Do mesmo jeito A pastora Antes eu coloco assim Eu também Filôs A Catiara já botou Eu também A Catiara já botou Eu também A Deise Batista Eu também Pastor A Catiara disse Eu amo assim A Maria do Carmo Olimpo Eu também Eita Glória É gostoso Um pãozinho quentinho Assim Você passar aquela manteiguinha Agora hoje Sabe o que é que eu não tenho visto mais É aquele pão Com a casquinha Queimadinha por cima Lembra daqueles pãos franceses Que eles faziam Uma hora eu vou pedir A um pessoal da padaria Para fazer Uns 100 ou 200 pães Daquele para me levar Para a casa do pai Mas deixa Torrar mais um pouquinho Porque daqui a pouco Os acolhidos aí Da casa do pai Daqui a pouco A nossa padaria Vai estar funcionando aí Nossa panificadora As instalações Vocês viram Está quase pronta Aí a gente vai fazer No final da tarde Aquele pãozinho Com a casquinha Assim A Vandala Diz que gosta Com sopa É bom demais Uma sopinha Com pão Mas não tem aquele pãozinho Que chega Chega a casquinha Às vezes levanta Assim Ela assa tanto Que ela Levanta uma da outra Assim Menino eu gosto mais Daquele pãozinho Com aquela casquinha Aí tem gente Que pega o pão Deixa aquele pão branco Parece um pão cru Mas o pão bem assadinho É muito gostoso Meu Deus É uma delícia É igual pão de queijo Esses dias Fizeram pão de queijo Aí para mim Que eu não vou dizer Onde foi Pão o que? O Mijane Bertoldo Está dizendo Eu te chamo pão o que? Gilete? Gilete é? É? É isso mesmo? Fala aí Jane A Maria Silva Está dizendo Pastor aqui em Salvador Tem Esse pão aí quentinho É Aí fizeram o pão O pãozinho de queijo Pastor Aí Esqueceram lá no forno Um pouquinho Passou do ponto E deu uma queimadinha Por cima Mãe Maria de Fátima Diz aqui em Palmas É desse jeito Pastor Tem assim É Pois é Aqui em Móssola Não tem o contrário dele não Mas a gente pode pedir Por encomenda Eu quero 100 pães 200 pães lá Para a casa do pai Eu quero que vocês Façam com a casquinha Queimadinha em cima Assim né Aí quando a gente for fazer aí Vocês já viram aí As coisas da padaria Nós temos aí na casa do pai Uma padaria montada Completa Com tudo E tudo para produzir Grande quantidade de pães Que era Essa padaria Era da pastora Silvana E do esposo dela Lá em Pau dos Ferros Aí nós compramos a padaria E trouxemos para aí Colocamos aí Então está instalando né E a pastora vai vir Mas o esposo dela Para ensinar Os que não sabem fazer Fazer pães E nós temos aí Na casa do pai Um pizzaiolo profissional Com o irmão Charles É pizzaiolo profissional Profissional Pastor Agora você Pastor vai dar uma pausa Que é para ficar em destaque Isso aqui Entendeu Aí você pega Essa ovelhinha aqui Essa fofura Aí você vai mandar Um alô bem especial Para o João E para o Matheus Que são os filhos Do Wesley Maia com a Ariane Eles estão lá Assim colados na televisão Esperando esse alô Filho do Wesley É Então pronto João e Mateus Aqui é João Aqui é Mateus Então olha Beijo no João Beijo no Mateus Filhos do pastor Wesley Maia E da irmã Ariane Ariane Beijinho carinhoso Deus abençoe viu Família no culto no lado Deus abençoe Glória a Deus Louvado seja No nome de Jesus Cristo Quero mandar um abraço Para os irmãos Da cidade de Açú Da pão da vida de Açú Pastor Ari Pastor Ana Maria Um grande abraço Deus abençoe vocês Poderosamente No nome de Jesus Glórias a Deus A Wesley botou aqui É a fotinha deles aí Mandou a foto aqui Eles estão aqui Assistindo o culto lá Lá né Amém Deus abençoe Glórias a Deus Muito bem Queridos amados Nós vamos Lembrando a vocês Que hoje tem A terça-feira profética No No pocinho de Jacó Sexta Sexta-feira profética Eu falei que essa foi Foi Ainda bem que tem você por perto É bom né Para Jacó Da gente que lembra o outro É assim É você pastora Joa Saneto Não deixa passar nada Testemunho da irmã Ellen Xavier Da Paraíba Deus abriu A madre dela Eu fiquei muito feliz Que eu recebi uma irmã Que tinha 10 anos Que ela Tentava engravidar Com tratamento médico Contudo não deu certo Já tinha desistido E o pastor Chico Orou no ventre dela E disse Já vai sair daqui Buxuda E ela riu Pois não é que Uma semana depois Ela já estava com o exame Confirmando que está grávida Meu pai Ela disse pastor Eu vou vir dar o testemunho No pocinho de Jacó Porque a oração Ela recebeu no pocinho de Jacó E eu disse perfeitamente Pode dar o testemunho Que Deus vai Honrar você cada vez mais Aí eu orei pela gravidez dela Pela criança dela Mandaram um vídeo aqui Será que esse Uma foto Uma foto e um vídeo Não foi? Eu acho que É um vídeo Primeiro você vai ler aí É o testemunho É o testemunho Depois eu mostro o vídeo É da irmã Elen Xavier Lá da Paraíba Irmã Elen Xavier Seu esposo Deus abençoe Ela colocou Olá Bom dia pastor Vim aqui contar A maior prova do amor de Deus Por mim e por minha família Eu sou casada há 4 anos Com um dos meus melhores Amigos de infância Olha só Fui casada duas vezes Tive dois meninos Nos casamentos anteriores E meu esposo esteve Sempre nesses momentos Junto comigo Pois eu tinha como amigo Mas ele já me amava Mais que amigo Em 2021 a gente teve Um bebê E com 8 meses de gestação O bebê morreu Era um menino O nome era Bernardo Sofremos tanto pastor Abalou um pouco a gente Tivemos crises E a médica tinha falado Que só poderia engravidar Com 3 anos depois Minha mãe gosta muito De lhe acompanhar No cotunular E o senhor nesse dia Falou sobre grávidas Ellen ore por nós Pastor Ela colocou aqui É muito olho gordo A nossa família Ela colocou o nome Da família O Alisson Ellen Enzo João E agora o Arthur Que está chegando Quando iremos conseguir Chegar até os 9 meses E esse bebê E esse bebê vem Cheio de saúde Um abraço Pastor Deus abençoe Continue abençoando Outras pessoas Pois Irmã Ellen Eu abençoo a sua vida A vida do seu esposo Dos seus filhos E essa criança Está em seu ventro Arthur E repreendo No nome de Jesus Todo olho gordo Toda inveja Toda oração contrária Todo levante Em nome de Jesus Eu repreendo Irmãos A vida é muito interessante Depois que nós abrimos A casa do pai Que começamos a receber Os acolhidos Houve muitos levantes Porque você imagina assim A casa do pai Como outros centros terapêuticos Elas trabalham no sentido De mudar A vida de uma pessoa Que está no mundo das drogas Então a proposta Da casa do pai É uma proposta De Acolher Restaurar E devolver Para a sociedade Uma pessoa Com a vida Completamente Transformada E olha só Eu percebi No primeiro dia Que a gente abriu A casa do pai Que eu anunciei Aqui na rádio Que a casa do pai Estava aberta Que o pastor Gilberto Já tinha vindo Lá de Fortaleza Ele e a pastora Sulita Já trazendo Dois internos Que é o irmão Gabriel E o irmão Carlinhos Quando eu anunciei isso Meu irmão Foi três dias De De elevante Foi três dias Terrível Eu passei Dois dias Doente Eu falei Meu Deus do céu Mas Depois eu caí Em mim mesmo E disse assim Mas o que está acontecendo É o cumprimento Da palavra de Deus Deus não disse Pastor Ângela Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Olha a Patrícia Da China Está aqui Patrícia Que bom te ver Aqui Que felicidade Nossa te ver E saber que Deus Atendeu as nossas Orações Porque Patrícia Estava com O médico A médica Estava com a suspeita Que o câncer Dela podia ter voltado Mas fez os exames E não voltou Para a glória de Deus Ela está curada Louvado seja o nome de Jesus Ela vai gravar um vídeo Ela hoje mandou dizer Para a pastora Jossa Neto Que está aguardando Uma amiga dela Que vai para a casa dela Gravar o vídeo com ela Para ela contar O testemunho dela Patrícia Você é um milagre Nas mãos de Deus Você pode dizer Eu sou um milagre Como eu digo Que eu também sou Porque eu não era mais Para estar aqui Eu era para estar morto Há muito tempo Nós somos sustentados Pela poderosa mão de Deus Mas voltando a dizer O que eu ia dizendo Toda vida que você Se propõe a fazer algo E o que você vai fazer É saquear o inferno O levante é grande O levante é grande Agora é só por um tempo Porque depois Deus vai consolidar A sua vitória E vai lhe dar prazer De você viver em paz Eu queria até dizer Eu queria até dizer aqui Para os internos Lá da casa do pai Eu chamo internos A gente chama acolhidos Eles estão lá acompanhando Dizer a eles Que nós estamos fazendo Um levantamento Para uma fábrica De bloquetes E para montar aí Uma marcenaria Para vocês começarem A produzir Porque o projeto Daí meus irmãos É vocês ganhar dinheiro Enquanto você está internado Enquanto você está acolhido Enquanto você está passando Pelo processo de Se restaurar Você vai trabalhando Vai produzindo E a gente quer fazer Uma prestação de contas Por semana Vai ter um caderninho Um mapa Acolhido fulano Ganhou tanto essa semana Vai ser comunicado a ele Essa semana você ganhou tanto Está aqui Assina aqui Ele assina Você ganhou tanto Semana Está final do mês Você fechou o mês Com tanto Tudo que for vendido Em nome da casa do pai Amanhã vocês vão conhecer Lá na fazenda do pai Eu vou filmar Para os irmãos verem Em nome de Jesus Jesus vai nos permitir Fazer isso Tinha muito tempo Que eu tinha vontade De levar vocês lá E o pastor Gilberto Disse Vamos levar isso na fazenda Eu falei Rapaz É de Deus Que eu estava pensando Nisso também Vocês vão conhecer lá A fábrica de queijo E de doce Que está sendo montada lá Que vai produzir também O doce Doce de leite Pão da vida O queijo O queijo que está sendo fabricado lá É esse queijo Que vocês estão comendo aí Na casa do pai É gostoso ou não é? É o queijo fabricado lá O irmão Eduardo Que está fabricando E vai ensinar vocês a fabricar Então tudo que for vendido Isso vai ser Vai ser tirado Dos custos E o lucro A metade Vai ser para a casa do pai E a metade para vocês O que é que vai acontecer? Final do ano Final do ano Vamos saber Quem é que está em condições De voltar para a sociedade Ah o irmão Marcos aqui Vamos botar o nome Irmão Marcos Irmão Carlinho Irmão Os que estiverem Não vou falar o nome não Porque se não Outros falam Não falou o meu nome Está aqui Esse, esse, esse Esse está aprovado Já pode Voltar para a sociedade A gente vai sentar com vocês A comissão Os monitores A casa do pai Os irmãos A cúpula que está aí Vamos sentar e vamos dizer O que é que você pensa da sua vida? Aí eu queria Queria montar uma pizzaria A gente só não vai montar bar Montar essas coisas do diabo A gente não vai montar não Mas o comércio para vocês Tocar a vida de vocês Aí vai ter algum que vai dizer Não, eu queria Eu queria trabalhar na obra de Deus Queria ser pastor Queria ser Então pronto A mão da vida tem igreja para abrir para vocês Eu estou precisando de pastor mesmo A gente não abre mais Porque está faltando pastor Inclusive vamos abrir uma lá em Fortaleza Com o pastor Gilberto Pastora Sulita Muito em breve Se Deus quiser Então o que é que acontece? Essa igreja Ela vai ser Eu quero que futuramente Pastora Ângela Esses internos Diga assim A pão da vida A casa do pai Mudou a minha vida Eu fui restaurado Eu fui restaurado Hoje eu tenho minha casa Eu tenho meu carro Eu tenho minha família Eu tenho minhas coisas Eu tenho minha moto Eu tenho minhas coisas Porque Deus usou O pastor Chico Chagas A casa do pai Todos esses irmãos Que são dizimistas de ofertantes Para mudar a minha história Você já pensou Amanhã ou depois Alguém chegar assim A olhar assim Para Areia Branca Areia Branca É o nome de um que tem lá Olhar para ele assim Dizer Ei Chegar na loja dele E olhar assim Dizer Ei Você não era aquele senhorzinho Que morava na rua não Era eu mesmo Rapaz Mas que benção Hoje você é empresário Hoje você está Graças a Deus Deus usou a casa do pai Para mudar a minha história Olha que coisa linda Irmãos Eu sonho com isso Sabia Eu sonho E eu vi Esses testemunhos No futuro Que Deus usou A casa do pai Para mudar histórias Histórias De vidas Que iam Iam ser Sacrificadas Pelo crack Pela maconha Pela cocaína Pelo álcool Pela miséria Pela desgraça Pessoas que foram Arrancadas Do inferno Trazida para a vida E ter o valor Dela reconhecido Que aí é onde está O detalhe A melhor coisa Do mundo É você ter sonhos E vontade de realizá-los É Sabia disso Manu vem cá Para mostrar sua barriga Aqui Ela vem com esse vestidinho Ela fica mais mochudinha ainda Quando ela vem com esses vestidinhos Eu tenho a Manu como uma filha Tenho carinho por ela Olha a barriguinha dela Menino como já está grande Com sete meses Sete meses Quer dizer que daqui 60 dias Ela bota a cara Ela não via a hora Para achar de dizer isso Que todo mundo olha e diz Nossa como cresceu Ela perguntei Não aparecia direito Ela ficava Perguntei Perguntei a Adriana e ela Se não iam ter filha Ela disse A gente está tentando Mas Já só deve botar uma Na barriguinha dela Orei Olha aí Está aqui a nossa esterzinha Esterzinha Está vendo Aí Deus é tão bom Que vai dar uma menininha Olha Aí sua irmã também Vai ter uma menina Quer dizer que Jânia Vai ter duas netinhas Duas de uma vez só Vixe Não vai sobrar tempo Para aparicar uma outra não Viu Vai ter que ser dividido Tudo dividido Aí Manu você está muito feliz Estou muito feliz Pastor tem uma coisa Tão interessante Essa voz que vocês escutam Narrando Falando sobre a casa do pai É a voz de Manu É uma coisa tão interessante Que a gente quando tem filho No caso Eu falando com Manu Eu já pensando assim Quando eu for fazer isso Esterzinha vai Quando eu for para o culto Claro Esterzinha vai E Adriana Eu já estou imaginando Essa menina no seu colo Você na mesa de som E aí eu vejo Andresa Andresa Para quem não acompanhou Manu com Jane No podcast entre elas Fizeram um Andresa sua irmã? É a minha cunhada A cunhada Fez um podcast com elas E no dia que eu ouvi isso De Andresa Foi o que mais me impactou Na história de Andresa Foi quando ela disse Que desejava tanto ter filho Que ela disse para o Senhor Que Senhor me dá filhos Porque a benção do Senhor Não vai me impedir de fazer a obra Não vou colocar meus filhos Como impedimento Para mim não fazer a tua obra E ela lembra para todo o canto Para todo o canto De Andresa a mulher de Jesus É a cantora Aquela que canta Que faz parte da Pão da Vida Music E eu acho incrível Porque por exemplo No dia da conferência Ela falava assim Anja eu não sei como é que vai ser Porque meu marido Vai estar trabalhando Vai estar de plantão Eu não tenho com quem Deixar as meninas Mas eu estou confiando Que Deus vai cuidar Porque ela ia louvar Ela participou do momento Da ministração da dança E eu fiquei Vamos ficar tranquila irmã Porque Deus não chama a gente Para a obra Que ele mesmo não possa Nos dar condições De nós estarmos realizando algo na obra E aí ela chegou um dia para mim E disse assim Antes um pouquinho Acho que foi uns três dias Antes da conferência Ela disse Sângela Como Deus é bom Já tem quatro irmãs Que são tias aqui No Ministério Infantil Que se ofereceram Se preocupa não Andresa Pode trazer as meninas Que a gente olha as meninas Aqui na conferência Mas não Eu fico maravilhada Porque o coração Eu acho tão bonitinho Sabe o que pastora Quando elas estão cantando Que os filhinhos sobem no pulso Sobem Eu acho lindo rapaz É impressionante Você já pensou Que quer um filho Encontrar a mãe E o pai Em cima de um pulpo Louvando a Deus E elas ficam com um Ficam com outro É muito importante Elas se sentem em casa Realmente Como pertencente A uma família mesmo É Porque elas ficam ansiosas Para o domingo Mamãe Eu tenho dois cultos Participam dos dois cultos Ficam diretando Que coisa linda Com o Estézinha Não vai ser diferente Em nome de Jesus Ela vai matar A Estézinha já não perde nada Perde nada Ela está em tudo Eu disse Manu Bem crente Manu Estézinha Como é que vai ser Participar dos cultos Ela vai participar de todos Adriano Mais crente ainda Porque ela já está Participando Faz tempo E a pastora leu A mensagem O testemunho da irmã Ellen Xavier da Paraíba Eu nem rodei o vídeo Vamos rodar o vídeo Para a gente ver O que ela está dizendo É a revelação Ela colocou um trechinho Louvando a Deus Por esse momento Quando foi revelado Que era um menino Ah, conta aí Fumaça azul Quando revelou Que era o Artuzinho Que maravilha Espera aí Ela já tem dois meninos Vai ser três É Mas que benção Rapaz Vai formar um exército E eles formam um casal Lindo, né pastora Lindo eles Lindos Família mais bonita Glória a Deus Deus abençoe Em nome de Jesus Que benção Meus irmãos Que coisa linda Eu sei que Filhos É a melhor coisa Do mundo Na vida De um casal Tem nada melhor não Coisa linda Pastora Isso é um pedido Conselho É Deixa eu olhar Depois eu lê aí É sim A irmã pediu Para não ser identificada Ela colocou A paz do Senhor Jesus Gostaria de pedir Um conselho ao Senhor Pastor Sou casada há oito anos Um casamento Graças a Deus Maravilhoso Sempre trabalhei fora Um serviço muito bom Uma porta de emprego Que há muitos anos atrás Eu pedi a Deus E nesse emprego Deus me tem honrado muito Meu esposo Sempre me apoiou muito Nesse sentido Na área profissional Tanto que depois de casada Eu fiz faculdade Ele sempre foi meu apoio Me ajudou em tudo Depois que terminamos A faculdade Pois ele também fazia Deus foi colocando Um desejo No nosso coração De termos um filho Então comecei a apresentar A Deus esse sonho E um dia Deus falou comigo Profundamente na igreja Me confirmando Que era o momento certo Então eu e meu esposo Decidimos ter o bebê Graças a Deus Ele é bênção Na nossa vida Um filho muito amado Hoje meu filho Está com quatro meses Está próximo O retorno Ele vai estar Com cinco meses Então isso está me deixando Muito preocupada Porque ao mesmo tempo Que quero muito Voltar a trabalhar Pois gosto muito De trabalhar Meu coração agora De mãe sofre muito E não sei o que decidir O que sinto É um sentimento De culpa De medo De me arrepender Da decisão Que tenho que tomar Meu esposo Super me apoia Independente Da minha decisão A voltar Ou ficar em casa Deixou a decisão Nas minhas mãos Além de eu gostar De trabalhar Pastor Eu tenho ciência Que o meu salário Ajuda bastante E agora eu tenho um bebê As despesas aumentaram Se eu voltar a trabalhar Meu bebê vai ficar Sob os cuidados Da minha cunhada E da minha mãe Vai ficar com pessoas De confiança Graças a Deus Tenho uma família Que me ajuda muito Nesse sentido E tem me apoiado muito Com rede de apoio Me ajuda Pastor O que eu devo fazer É uma decisão Muito difícil Porque quando as pessoas Me perguntam Se irei voltar E comento O que pretendo Sou muito criticada E julgada Então isso me deixa Muito frustrada ainda Se puder me dar um conselho Obrigada Pastor Deus abençoe Eu vou dizer Que a mulher Que tem O costume De trabalhar Eu digo Trabalhar fora Porque dentro de casa Ela já trabalha demais Dificilmente Ela vai conseguir Ficar parada Ela pode ficar Por um tempo Enquanto o bebê É muito novinho E tal Mas ela não consegue Ficar sem fazer Alguma coisa E ganhar o dinheirinho Dela E é muito importante Você trabalhar Assim Porque isso Vai lhe fazer Bem Você vai se sentir Bem trabalhando Produzindo Você vai se sentir Bem ter o dinheiro Para comprar Para seu filho Sua filhinha Aquilo que você Quer comprar Com seu dinheiro Com o dinheiro Do seu marido Mas o seu dinheiro Na mão Você vai dizer Eu gasto E acabou Do jeito que eu quiser É pura verdade Irmãos Olha As mulheres Deixa eu perguntar Para as mulheres Que estão aqui Na live com a gente No Instagram No Youtube As mulheres Não gostam De ser perguntado O que vão fazer Com o dinheiro A pastora Jossa Net Não quer nem saber De você perguntar O que é que vai fazer Com o dinheiro As vezes Eu Por costume Ela diz assim Me dê aí tanto E eu digo assim Para que Ah para que Se perguntar Para que Ela fala Amor Você sabe Que eu não gosto Não pergunto Para que Você é assim Mulher Você que está aqui Comigo agora Você é assim Se seu marido Perguntar a você Para que Você achar ruim Quem acha Bota assim Eu Não gosto Agora por que Que a mulher Não gosta Ela não gosta Porque O marido Sabe Que o que Ela vai Comprar É para Casa Ou para Ela mesma Que é O amor Dele É verdade Ou é mentira É para Nós É para Menino É para Menino Então ela Diz assim Para que Ele pergunta Ele está achando Que eu vou jogar Fora esse dinheiro Olha aí A Fátima Fabiana Eu não tenho Esse problema Porque eu sempre Tive meu dinheiro Você sempre ganhou Mas quando eu Passei a prova De tipo assim No deserto Eu experimentei Disso É horrível Porque a vontade Que dá É dizer assim Você Você quer Você quer me dar O dinheiro Ou não quer Pronto Não pergunte Para quem que é Porque mulher Tem tanta coisa Para fazer Né gente É chato Em outras palavras É mais ou menos assim Vai perguntar Parece que você vai fazer Algo que é errado Ou que não tenha nada a ver Então pronto Não pergunta Me abençoa Me dá o dinheiro E pronto Deixa eu fazer o que eu quiser Você está vendo aqui Que as irmãs tudinha Estão dizendo Ela não gosta As irmãs tudo eu Eu não gosto A Maraísa Santo Botou eu 100% na voz Já que além de ser Toda mulher fica brava A paixão com o negócio Já que além de ser Toda mulher fica brava Eu acho também que é isso Então Graças a Deus Eu não estou perguntando mais não Porque a Rami lembra Sabe Eu oro Eu digo Jesus que a amor Seja igual a Pai Porque Pai Ele tem uma coisa Que é muito boa Eu digo Jesus O Senhor aplicou isso No coração dele De uma forma Pai Ele faz além A gente diz assim 50 reais Ele dá 100 Coloca isso No coração dos maridos Olha só É muito O que o que a Queiroz Está dizendo Eu digo É cada pergunta O que a gente tem ter quem vai concordar com você e quem não vai concordar sempre, não importa qual decisão que você vai tomar verdade, né, mas quem sabe da sua vida, da sua casa, da sua família você tem o principal apoio, que é o do teu marido porque se tem uma coisa que a gente tem que decidir junto é marido e mulher, se ele dissesse não, eu acho que você deveria ficar, aí você já teria uma razão pra pensar ou no mínimo pra dizer assim, vamos conversar mais um pouquinho, mas o teu marido tá apoiando a sua decisão, se sim ou se não né, e eu sei que pra muitas mulheres elas gostariam de ficar esse tempo em casa eu me lembro da minha irmã, Kátia, ela trabalhava em banco um negócio difícil, né, Pachô? trabalhar em banco, você chega cedo enfim, é muita coisa, e aí Kátia, ela se programou demais pra poder ela pegar mais tempo juntou as férias, pra ela conseguir ficar mais meses em casa, eu passei por isso né, no primeiro filho a sensação que eu tinha, como eu tinha essa rede de apoio, como você colocou, e glória a Deus por isso que você tem essa rede de apoio né, como minha mãe é falecida qual era o meu sentimento, meu Deus, eu vou contar com quem mas a minha sogra já era a minha rede de apoio no meu primeiro filho, eu morava com a minha sogra então, eu tinha esse sentimento de que eu teria suporte pra isso mas mesmo assim, eu fiquei assim, eu fiquei, como é que eu vou fazer, gente? eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu estudo à noite e eu tentei segurar isso por um bom tempo mas o meu sentimento vinha isso que você falou mas como é que eu vou dar atenção? e no meu caso, eu fazia era três expedientes fora de casa e eu realmente decidi abrir mão de um expediente porque eu podia fazer isso e quantas vezes minha sogra ligava eu tava no meu ambiente de trabalho fazia um programa de TV ao vivo e aí ela ligava e dizia o menino, para de chorar eu dizia, eu olhava pro pessoal ainda bem que o meu soror é tudo pertinho eu olhava pro menino e dizia assim coloca aí uns clipes que eu volto já eu ia bater em casa era, pastor e como era um programa extenso diário extenso a gente colocava muito clipes eu dizia, coloca aí uns clipes que eu volto já vinha em casa correndo dava um abracinho, um cheirinho dava de mamar e voltava fiz muito isso na faculdade do mesmo jeito quantas provas eu deixei pela metade porque minha sogra ligava e dizia olha, eu não quero incomodar mas ele não para de chorar e lá ia eu deixava a prova olhava pro professor e dizia olha, professor, fiz a metade depois eu termino, tenho que ir pra casa e pronto chegava, o menino se acalmava e aí o tempo passa o tempo passa eles desenvolvem eles crescem eles vão andar com as suas próprias perninhas enfim mas a rede de apoio ela ajuda demais você tem o cuidado da sua cunhada como você falou da sua mãe que bênção que maravilha de Deus você poder contar com esse suporte né e assim a gente que sempre trabalhou tem esse lado que você quer você sente falta não é tipo assim ai desesperadamente mas você sente falta eu me lembro que quando veio o segundo filho eu já estava servindo ao senhor e logo depois veio o Benjamim né então assim eu ficava em casa eu tive essa oportunidade essa experiência também de ficar só em casa né e eu recebi a ligação era tão engraçado porque as experiências da gente Deus nos usa né passou pra outras pessoas eu tinha a oportunidade de falar com mulheres que diziam assim eu mudei de cidade e agora eu sempre trabalhei e agora eu estou aqui sem trabalhar só cuidando de casa cuidando de menino e disse irmã isso é um privilégio aproveita esse tempo essa jornada ou seja tudo que o senhor lhe entregar seja de um jeito ou de outro você vai você vai ter ganhos no senhor nas estações da sua vida então pronto aproveita aproveita essa estação que você está vivendo agora de ter oportunidade de ficar só em casa com seus filhos já você voltou a trabalhar ou seja não pese no cenário da sua vida aquilo que não é pra ser pesado aproveita desfruta e ela podia ficar em casa né depois com pouco tempo ela voltou a trabalhar mas chegou um tempo Benjamin já estava com menos não tinha um ano ainda mas eu me lembro que eu passei pela chikungunya aquelas crises de dor eu fiz uma oração a Deus assim eu me lembro como hoje eu dentro de uma rede porque eu estava com muitas dores e eu disse Deus eu preciso que o senhor chegue na minha vida senhor eu necessito que o senhor traga uma novidade que me levante porque eu não posso ficar assim porque eu nem tinha força pra mim como é que eu ia ter força pra cuidar dos meus filhos eram dias terríveis irmãos por isso que eu digo que só Deus sabe dos nossos dias ninguém sabia do que eu passava eu estava lá o dia todo minha esposa ia trabalhar e eu ficava lá me esforçando pra me levantar pra ir na ainda bem que nessa época a escola de Graçana era perto então eu ia deixar na escola mas eu voltava era tipo assim só fazia uma coisa fazia uma comida dava de comer por menino ia me deitar porque eu não aguentava e eu disse Deus eu preciso de algo eu não dizia ao senhor o que que era eu só dizia senhor eu preciso que o senhor me levante que o senhor traga algo pra minha vida uma novidade que eu possa me levantar e sair desse cenário o que que Deus fez? foi quando eu fui fazer o culto no lar com o pastor foi nesse tempo nesse cenário que o senhor me inseriu aqui no culto no lar então o que que eu entendo? que Deus sabe exatamente o que a gente precisa então irmã descansa seu coração você tem o apoio do seu esposo você tem rede de apoio pra cuidar né do seu bebê toma decisão com calma e fica tranquila sabe aquela coisa que a gente diz assim se você tem a rede de apoio você vai tranquila porque confia nas pessoas que estão cuidando né do seu bebezinho glória a Deus por isso e se você precisar sair você sai você tem o apoio do seu esposo da mesma forma né então não deixe isso lançar sobre você um fardo de culpa de peso não aceite que a opinião das pessoas lancem sobre você um fardo de culpa que você não precisa receber não precisa ter amém verdade verdade verdadeira e outra coisa assim o bebezinho quando ele é muito novo quanto mais tempo ele passar com a mãe melhor né aí isso é verdade depois você não vai acabar você vai criar seu filho depois que pega uma certa idade você eles sempre vão precisar da gente é sempre é verdade vamos trazer a pastora Márcia Morgana cantando mergulhar na intimidade depois nós a gente volta com mais conselhos e testemunhos Márcia Morgana Tchau, tchau. 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 vizinha com a menina que depois mudou de lá ele sofreu muito, depois conheceu ela numa vigília que fizeram nesse sítio ele, o pai, a mãe, os irmãos é tudo crente aí ela disse que viu ele lá paradinho, lá todo mundo na vigília e ele lá sentadinho, caladinho quando era na hora de ficar de vamos ficar de pé pra gente adorar ele ficava de pé, fechava os olhinhos assim ela disse que o jeitinho dele mexeu com ela aí quando foi na hora do lanchinho que teve lá pras três horas da manhã ela disse que se aproximou dele, começou a conversar com ele, aí disse aquele jeito simples dele de falar aquela maneira mesmo sertaneja de falar entrou na minha alma assim que eu digo só pode ser Deus, e ela se apaixonou por ele se declarou pra ele e disse pra ele que queria namorar com ele e tá namorando com ele aí ela disse pastor, só que na minha igreja todo mundo pega no meu pé por quê? porque ele não é além dele não ser uma pessoa bonita esteticamente não tem esse padrão dos homens ele é uma pessoa que não liga pra roupa não liga pra nada um dia eu chamei ele pra vir uma festividade na minha igreja pastor, quando ele chegou montado num cavalo eu só lembrei de mim quando ia atrás de tua mãe montado num cavalo e desceu com aquelas botas sujas aquela roupa surrada do campo eu quase morri pastor e eu fiquei sem querer entrar na igreja com ele com vergonha na cidade todo mundo me conhece eu sou levita da igreja e tal aí daí a pouco o pastor me chamou lá no altar pra louvar eu tava lá fora segurando ele na calçada da igreja o pastor me chamou pra louvar eu entrei e ele embeu com o outro também imagina a cena ela disse que foi pro púlpito e ele atrás se acompanhando ela aí ela disse que andava olhava pra trás e ele atrás ela subiu no púlpito e ele subiu e aí eu com a mão de rir oh amada pastor eu disse quem é esse rapaz e agora quem é esse rapaz ele disse seu namorado dela ah seu namorado dela é muito prazer aí ela ficou cantando no púlpito e ela aqui do lado ela disse ele não tem noção da da como funciona né que quando chama alguém pra cantar se for a mulher o marido não vai só se for chamado né ele ficou do meu lado ali pastor eu saí dali entendendo uma coisa Deus criou aquela situação do pastor me chamar ali ele me acompanhar tudinho que era pra Deus dizer assim não tenha vergonha não porque fui eu que te dei é isso aí mesmo eita ela disse que ficou a igreja todinha ela voltando e as irmãs tudo de cabeça abaixo rindo olhando pra outra assim rindo sabe e ele com aquelas botas poque 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 dentro da igreja quando terminou o culto aí ele disse parece que você ficou com vergonha de eu ela disse não não fiquei não ele disse depois deve eu pra sua casa eu quero conhecer seus pais aí ela disse olha eu moro um pouco longe ele disse não vai a cavalo não posso ir no cavalo com você não você é doido posso nada nem se fosse no seu carro não ia eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou com a irmã minha aqui no carro e você me acompanha você quer mesmo ir lá em casa essa hora aí ele foi aceitou que outro dia voltaria pra conhecer os pais dela e ela disse olha pastor aconteceu tudo isso eu passei uma vergonha danada só Deus sabe como é que eu fiquei quando eu cheguei em casa que eu me deitei eu fiquei olhando pro teto e dizendo assim meu Deus isso é um pesadelo me acorde me tire desse pesadelo isso é um pesadelo e quando fui no outro dia nos grupos da igreja era todo mundo rindo todo mundo brincando tirando onda comigo tiraram tinha foto dele postada no grupo da igreja aí uma irmãzinha perguntando pra mim aí fulaninha lá onde você arranjou esse não tem outro não que eu queria um também uma cena dessa era pra ser cena de cinema pra mostrar no filme ela disse que tinha a gente quer saber o resultado final pra achar da história ela disse que tinha tanto vídeo feito tanta gente filmando ela disse pastor esse negócio de celular é um negócio incrível quando tem celular o povo não deixa passar nada não ela disse ela está namorando com ele ela gosta dele ela gosta dele ela disse que foi contar pra mãe dela contou pra mãe dela mamãe contou a história do que tinha passado mamãe passei por isso por isso por isso por isso no café da manhã contando pra receber uma palavra de conforto da mãe dela sabe qual foi a resposta da mãe dela minha filha cada bala tem sua tampa ela disse pastor o que mais me apaixonou nele a simplicidade dele a pureza do coração dele não ter maldade não ter sabe ele não vê o mundo como eu vejo por exemplo ela diz é completamente diferente se eu converso com ele ele fala umas coisas o senhor sabe como é que é meia matutada aí quando naquela hora que o senhor estava falando daquela mulher que casou com aquele homem feio assim feio pros outros mas pra ela não eu fico pensando em mim porque eu sempre pedia a Deus eu dizia pra Deus Deus eu quero um homem puro eu quero um homem santo eu quero um homem senhor que me respeita aí Deus botou esse daí eu acho que é esse mesmo e pronto é vocês viram como é que é o nome daquela pastora pastora que fez aquela pastora que falou que Deus botou o nome na vida dela ah não lembro o nome dela mas sei qual é vamos ver se a gente acha deixa eu ver aqui que ela disse assim que ela disse assim que que ela queria fugir como era deixa eu ver se aparece aqui que ela disse que aqui é ela pastora Maura Severina que ela disse que Deus botou um homem na vida dela irmãos eu não ri como gente dessa mulher não essa mulher é uma benção essa pastora ela disse que estava pedindo a Deus um marido e aí apareceu um homem lá gordo chega as banheiras do lado andando chega daquele gordo que balança tem que balançar senão não ande você já viu que o elefante balança já viu que o elefante fica assim aí ela disse que pediu a Deus um homem quando a fé lá vem aquele homem e Deus disse é esse aí esse não não Jesus você está de brincadeira comigo não é esse mesmo é esse aí o seu toma posse toma posse eu não quero tomar posse deixa eu perguntar para as irmãs aqui deixa eu perguntar para as irmãs se Deus colocasse um homem na sua vida que não fosse bonito seja sincero irmãs um homem que não fosse bonito um homem que não tivesse dinheiro mas fosse trabalhador como é o caso desse irmão da irmã de Piracicaba se Deus colocasse esse homem na sua vida e dissesse é eu que estou botando na sua vida o que você ia fazer você ia dizer amém Jesus tudo bem deixei ele aqui que eu cuide dele você ia guerrear com um anjo eu acho que eu ia te entregar bem se você não não quero não era vamos ver a pastora aqui presta atenção como é engraçado ela falando é muito engraçado pastora Maura presta atenção tudo que eu pedi para Deus veio tudo o contrário tudo o contrário eu pedi para Deus um homem magro alto esse homem que pintei o cabelo para trás eu acho muito bonito grisalho né irmã do céu mas veio um trem dessa grossura dessa grossura trabalhava numa casa de recuperação um dia eu estou vindo do meu eu dava aula lá no Curitiba 3 eu morava no Jardim América eu estou vendo até vendo um trem que atravessa na rua parece eu botei meu rosto para fora e disse senhor o senhor disse que me ama é isso aí que o senhor tem para mim irmã do nada Deus levantava o vaso que eu nunca vi na minha vida e dizia para mim eu que escolhi eu escolhi irmãos e pensa a luta Jacó lutou com o anjo para receber uma bênção né e eu lutei com o anjo para não receber mas eu vou te falar foi cantado aqui que quando Deus faz acabou né quando Deus bate o martelo acabou e assim aconteceu comigo eu sei que um dia eu fui ligar para uma missionária para falar de uma outra pessoa que estava passando a necessidade a mulher nem sabia a mulher virou para mim e falou sim e aí já tomou posse da bênção lá falei que bênção do gordinho falei não pelo amor de Deus aí coloquei tudo enquanto era coisa ruim nele ela virou para mim e disse olha cala sua boca que Deus vai falar contigo e aí Deus acabou comigo né Deus falou comigo e aí irmãos eu ligo na casa de recuperação na arca não sei se aqui alguém conheceu ou conhece a arca da irmã Raulina aí eu liguei lá eu tinha um número porque eu estava interessada o missionário que estava lá aí quando eu liguei quem atende o telefone a paz do senhor irmão Mauro o negócio começou nesse dia começou nesse dia eu sei que o dia que fez três meses nós já tínhamos dezoito doze dias de casado e aí então o casamento foi ligeiro você viu o que ela disse meu Deus do céu e agora deixa eu ver aqui a opinião das irmãs o que as irmãs estão dizendo se aceitaria ou se oraria está todo mundo rindo aqui se é de Deus eu diria amém Amarilha Lima da China é forte Jesus colocou a Jussara nascimento Deus manda eu tenho que obedecer pronto eu tenho que enfrentar a fé mas é assim mesmo agora vamos falar uma coisa séria se tivesse um homem muito belo bonito bem feito de corpo um homem charmoso mas mal caráter que não lhe respeitasse que lhe traísse não seria pior é verdade ou não é porque a beleza não se põe à mesa já dizia minha mãezinha lourinha meu filho beleza não se põe à mesa porque a beleza ela é passageira com o tempo despenca tudo é só pelanca quando você vê casais de idade outro dia eu vi um casal numa praça um cara chegou fazendo um vídeo chegou e disse posso falar com vocês um pouquinho pode vocês são casados somos há quanto tempo eles falaram há 60 anos aí disse qual foi o segredo que vocês tem tanto tempo de vida há dois e estou vendo que são tão felizes aí ele disse respeito eu sempre respeitei muito ela e ela sempre me respeitou muito e na verdade o segredo da felicidade pastora Anja é respeito o homem quando ele respeita uma mulher ele respeita ela em todos os momentos quando ela diz uma coisa ele mesmo que ele não concorde mas ele aceita e se tiver que contestar ele vai contestar com amor que adianta você ter uma pessoa bonita do seu lado que não lhe respeita que não lhe valoriza que não não reconhece o valor que você tem porque o pior de um casamento é você não ter o seu valor reconhecido eu percebo que a minha negra ela fica muito feliz quando eu falo da mulher trabalhadora que ela é porque ela é muito trabalhadora muito dinâmica e muito muito determinada assim quando ela quer uma coisa ela vai atrás mesmo assim sabe ela não dá o braço a torcer e pastora Jossanete ela é uma mulher que se ela tiver uma opinião aí para você mudar a opinião dela aí pastora Anja que sabe que convive com ela não é fácil não até você tirar a opinião dela trazer ela de onde ela está para onde você quer menino vou te falar eu deixo logo está bom está bom é difícil quando ela tem uma opinião acabou se ela gosta de uma pessoa gosta e se não gosta não gosta acabou é você respeitar isso é uma qualidade dela e essas qualidades que você minha irmã tem você meu irmão tem pastora Anja eu tenho são qualidades que Deus nos deu que quando são ruins não é de Deus então ele vai mudando para ficar bom a irmã Marilene Oliveira colocou você é de Deus você foi Deus que mandou para mim eu agarrava com as duas mãos podia ser feio como fosse a irmã Marilene é de Deus a Paula Daniela botou queria tanto ouvir meu conselho deixa eu ver se seu conselho está aqui Paula está não se tivesse como você escrever aqui a gente já atendia né é Paula o que o nome dela Paula Daniela deixa eu falar para vocês uma coisa importante quando você for conviver com a pessoa um amigo uma amiga um namorado uma namorada procure conhecer ela a pessoa é muito importante você conhecer a pessoa conhecer que eu digo assim saber as qualidades que ela tem saber o comportamento dela como ela reagiria diante de determinada situação isso é importante você conhecer porque isso vai fazer bem para você porque coisa ruim é você viver com a pessoa sem saber quem ela é porque quando ela quando ela reagir de uma forma diferente você vai dizer nossa ximara eu não esperava isso de fulano não mas se você conhece já fica mais fácil não fica fica mais fácil então assim procure conhecer a pessoa então eu convivo com muita gente muita gente então eu procuro na medida do possível ficar conhecendo um pouquinho de cada uma e saber como é o comportamento dessas pessoas para mim não sofrer tanto não é verdade e assim mesmo a gente procurando conhecer a gente ainda sofre as decepções que sofrem porque você tem coisas que você diz eu nunca esperei que isso fosse acontecer é assim ou não é? é verdade nunca pensei nossa fulano reagiu desse jeito meu Deus as decepções vêm e quando você conhece a pessoa e sabe que aquela pessoa tem um comportamento forte é uma pessoa intolerável aí você você se choca menos com as coisas que acontecem por isso que é bom conhecer deixa eu só trazer mais um conselho aqui para a gente poder ir já para o pocinho de Jacob que hoje tem ato profético certo? deixa eu colocar aqui hoje eu vou comprar um cabinho para colocar aqui se Deus quiser a paz do Senhor Jesus meninas do calcente pastor Chico Chagas pastora Ângela pastor me chamo Jaciara moro em Ararom na cidade do Rio de Janeiro e preciso muito muitíssimo de um um conselho do Senhor porque eu sei que o Senhor parece que está bem veloz ou é porque foi feito assim mesmo mas dá para entender né Marjorie o Senhor é ungido de Deus e o Senhor não dá conselhos fora daquilo que a gente precisa ouvir então vamos lá pastor eu tenho 40 anos de casado fiz agora dia 16 de junho e eu estou pensando por um dilema no meu casamento onde o meu marido foi acometido de uma depressão em 2019 e eu lutando com ele não abandonei ele de maneira alguma e passamos por dificuldade não que está tudo certo ainda porque não está né e o meu a minha oferta de amor vai todos os meses né que é 10% do salário dele porque passamos fiquei quase 4 anos e meio sem recurso nenhum de nada meus filhos que me ajudavam né porque eu morava na cidade de Coelho da Rocha em São Leone Meriti também no Rio de Janeiro só que por várias coisas terem acontecido problema de família e eu fui me desgostando fui ficando entestecida com aquele lugar onde eu morava que era a minha casa própria mas chegou numa estágio que ficou muito destruída assim como o meu casamento também ficou destruído por muitas brigas palavrões com o meu filho mais velho não com o meu marido mas o meu marido sempre foi um homem que não não era presidente era trabalhador pagava as contas e era aquele dinheiro que só dava pra pagar a conta e comer eu nunca tive um momento de lazer com ele nós dois juntos ou eu e meus filhos aonde a bebida entrou na minha casa e era festa final de semana é com amigos bebidas às vezes comida churrasco enfim tudo cooperou né pra que nós nos afastássemos um pouco um do outro mas desde o meu primeiro dia de casamento houve um problema eu não sei por imaturidade porque quando eu me casei com ele eu tinha 18 anos eu conheci ele com 14 anos de idade e até então inocente querendo sair da casa da mãe né porque passávamos muita dificuldade não que quando eu fui me casei com ele passei por dificuldade pior ainda porque eu morava com ele com a mãe com o pai em um barraco com mais sete irmãos enfim mas eu fui uma mulher dedicada não só pra ele mas pra pra família dele amorosa e nesse espaço de tempo eu não conhecia Deus conhecia Deus de ouvir né como todo mundo conhece falar eu acredito em Deus Deus é isso Deus é aquilo mas eu como o Jó né que conhecia Deus só de ouvir falar e verdadeiramente quando eu conhecia Deus foi quando ele teve essa crise de depressão e ficou algumas vezes por eu ter que resolver né o problema dele pra poder conseguir alguma pensão do Estado né porque ele tava doente não trabalhava apesar do meus filhos serem também adultos mas cada um tem a sua vida mas eles me ajudavam como podia né de detalhe assim eu não tinha mais aquela vida de como eu tinha antigamente com ele né e agora ele já tá erguido mas não quer sair pra trabalhar não me dá um carinho preciso ter uma ideia vou ser sincera aqui com o senhor sei que o horário não permite mas nós não temos relações mais marido e mulher onde ele fica emburrado né não aquela cara de tristeza dele não vai embora porque não se esforça cansa de ouvir o culto no lar porque ele ouve ouve pastora Ângela as mensagens mas não chega ao coração dele e isso tá me tirando a minha paz eu já há cinco anos há quatro anos e meio agora eu me batizei né e entrei na igreja pelo processo que ele tava passando e busquei a Deus enfim hoje em dia eu sou cristã mas não tá tendo mais eu não tô conseguindo é lidar com essa situação dele porque assim você sabe nós somos mulheres então nós precisamos de carinho não tô falando nem de daquele negócio tô falando de uma palavra de amor de carinho de assim ele não chega e conversa filha eu tô tentando não é assim largado naquele sofá come, bebe bem entendeu mas não tem força mais pra sair sabe o que eu tô vendo a minha mãe passou uma situação mais ou menos parecida com a minha a minha mãe era viúva se juntou com um rapaz e no decorrer dos anos ele teve uma aposentadoria teve uma aposentadoria e dali não fez mais nada se acomodou se prostrou quando veio a óbito agora porque os órgãos todos paralisaram as pernas já não obedeciam mais porque vem buscando essas coisas pra si entendeu e na família dele tem esse problema de pessoas as irmãs a irmã dele já teve um problema assim espiritual que melhorou mas depois voltou agora o irmão dele tá lá no Japão com o mesmo problema que ele a minha cunhada me liga e fala agora eu nem ligo mais eu ligo eu ligo entendeu eu ligo porque assim apesar de eu ser eu saber que Deus Jesus pode suprir essa falta que eu tô sentindo de amor porque eu sei que Jesus suprir isso mas a gente também precisa de um companheiro e eu não tô tendo mais isso agora depois de 5 anos ele melhorou agora tem isso essa prostração dele que ele não quer mais saber de fazer nada mas o mal veio de mim mesmo porque assim eu disse uma mulher tão zelosa ainda sou tá pastor tão zelosa ele eu tava tudo na mão dele roupa limpa roupa sabe tudo assim tudo meu é no capricho sou caprichosa sou uma pessoa amorosa mas isso que tá nele tá me fazendo ficar uma pessoa rancorosa não com os outros que eu peço a Deus Senhor eu tenho que ser dentro da minha casa cristã né primeiro pra depois ir na rua mas o Senhor eu não sei se o Senhor vai me entender mas o que tá isso dele tá me trazendo desconforto raiva tristeza e assim eu tenho medo de a qualquer momento também pegar uma depressão e ficar prostrada que nem ele porque eu sou uma mulher ativa já botei vários currículos não consigo emprego eu gosto de trabalhar eu gosto de estar andando eu gosto de tô fazendo a obra mas assim eu não sei se o Senhor vai me entender eu já falei com ele que eu vou ir lá na mãe dele vou largar ele lá vou falar não tem como porque eu sei eu que convivo com ele eu sei que ele é capaz ele é profissional ele tem uma profissão mas pegou uma prostasia nele que ele não se levanta daquele sofá sabe uma preguiça uma falta dele mesmo e eu todos os dias eu falo com ele olha você vai você vai acabar pegando uma doença você vai acabar se atrofiando então antes que eu veja ele caído, derrubado eu não quero ver isso eu não tô disposta a ver isso porque eu faço o que eu posso pastor faço o que eu posso tentando levantar ele todo dia ele assiste o culto no lar por ele mesmo não é nem o que eu faço nada mas eu sei que ele vai sair disso mas se ele procurar Jesus não tô falando eu não falo pra ele não precisa você se entregar a Jesus mas vai vão comigo na igreja pelo menos uma vez na semana ele não quer ele não sai ele não quer não sabe não se move pra nada eu tô cansada disso pastor eu tô cansada eu acho que o Senhor vai me entender eu tô cansada disso tudo eu quero eu quero seguir a minha vida eu não quero nem ter outro homem não eu quero seguir a minha vida me dá um conselho pastor o que eu devo fazer eu te agradeço tá em nome de Jesus muito obrigado amém amém minha amada é eu entendo perfeitamente a sua situação né quando a gente ama você diz às vezes eu fico revoltada quando a gente ama a gente até se revolta se vê a pessoa que nós amamos prostrada né então dá pra entender perfeitamente a sua situação e o conselho que eu lhe dou é que você além de orar por ele procure tirar ele dessa depressão que você é depressão a pessoa não sai de um sofá não sai de uma cama esse marido tá com depressão o homem com depressão uma mulher com depressão a primeira coisa que perde é o interesse por sexo é a primeira coisa que vai embora na verdade perde interesse por tudo mas especialmente por isso aí então é importante que você compreenda esse momento dele pra ajudá-lo e pelo fato de você ser uma mulher muito ativa você sofre mais ainda vendo ele prostrado ele precisa de você e muito ele precisa de você e muito então procure ajudá-lo eu fico com dó quando eu vejo uma pessoa assim entregue a tristeza a dor o sofrimento eu fico com muita dor sabe porque só Deus sabe como sofre as pessoas que são assim e assim quando eu vejo um homem perder interesse pela mulher com quem ele vive é algo muito forte né que está acontecendo sabe você ore clame a Deus porque existem espíritos malignos que paralisam as pessoas pode acreditar eu sei que você está muito assim chateada e não adianta falar que sexo não é importante porque é enquanto o casal tem condições pra fazer amor tem que fazer mesmo porque é importante é o relacionamento mais íntimo entre um homem e uma mulher isso fortalece muita união né e existe realmente um mover dos infernos pra destruir os lares pra destruir a amizade entre o homem e a mulher destruir as famílias você não tem nem dúvida disso por isso que eu digo assim procure compreender um pouco e ajudá-lo com as suas orações sabe porque as vezes a pessoa fica lá inerte paralisada sem querer aproximação sem querer fazer amor sem querer nada aí a outra pessoa fica com raiva se isola mais ainda quando na verdade tinha que se aproximar tinha que dar carinho sabe tinha que mostrar que está do lado que fazer 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 mais do que eu fazia antes pra quebrar o laço do diabo pra quebrar o laço do cão sexo não é tudo mas quando é que um casal para de fazer sexo e não abala quando a idade chega porque isso parte por parte dos dois mesmo os dois envelhecem e aí a companhia a presença de um na vida do outro é mais importante do que tudo então tudo bem não tem problema nenhum esse ato de fazer amor deixa de ser importante deixa de ser importante casal quando é novo é todo dia toda hora todo instante em todo canto em todo lugar depois vai envelhecendo vai envelhecendo e passa a ficar mais distante uma relação da outra passa semanas às vezes meses aí vai acabando acabando acaba mas ficou o companheirismo ficou o amor ficou a união você não vê tanto casal bem velhinha cabecinha branquinha casal com você viu o Cid Moreira morreu com 97 anos apaixonado pela mulher dele e ela por ele ele morreu nos braços dela é assim mas ajude ele minha amada eu fico com dó dele sabe eu fico com dó eu tenho muita dó de gente prostrada você quer ver eu ficar com dó é uma pessoa que está prostrada seja cadeirante seja uma pessoa que está em cima de uma cama porque eu vi minha mãe prostrada ela da cadeira de roda para a cama eu sofria tanto com aquilo sabe uma das coisas que eu mais tenho medo na minha vida é disso né uma pessoa paraplégica tetraplégica a pessoa tetraplégica a cabeça funcionando normal vendo tudo tudo mas quer mover um braço não pode quer levar uma mão na cabeça coçar a cabeça não pode meu Deus do céu é terrível isso ajude a ele eu estou com o seu nome aqui eu vou orar por você e por ele tá bom vamos orar agora vamos pegar aí seu azeite vamos fazer a oração de cura é Deus só tu mesmo Senhor só o Senhor tem um poder para mudar isso ore comigo igreja Pai Santo Deus Amado Deus Querido aqui está meu Deus em minhas mãos e nas mãos dos teus filhos e filhas do Brasil e do mundo o óleo da unção o azeite santo o símbolo do teu sangue e do teu santo espírito ah Jesus estende a tua mão cheia de poder agora sobre todo este azeite e derrama a tua unção o teu poder para curar para repreender todo o mal o teu poder para consagrar e abençoar quem dele fizer uso que todas as vezes que ele for usado seja para teu nome ser glorificado Pai eu te peço abençoe nossos dizimistas nossos ofertantes abençoe meu Pai querido Deus amado os que tem votos e propósitos com a casa do Pai com a igreja Pão da Vida e todos que desejam abençoar esta obra e oram por ela e abençoa meu Deus esta oração de cura nós vamos estar aqui meu Pai orando para que o Senhor cure todos os enfermos que vão receber esta oração ao vivo ou posteriormente que onde houver uma pessoa enferma orando o Senhor fazendo uso deste azeite a tua mão poderosa o alcance Deus trazendo a cura porque tudo meu Pai é para a glória do teu nome Deus nós oramos debaixo da tua palavra porque na tua palavra teu filho amado Jesus disse tudo o que pedires em meu nome eu te darei teu filho disse em meu nome expulsarão os demônios imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados é debaixo dessa palavra que nós fazemos a nossa imposição de mãos orando e dizendo em nome de Jesus no poder santo de Jesus Cristo no poder do nome de Jesus e do seu sangue nós repreendemos toda a enfermidade receba a sua cura você que tem sofrido com enfermidade receba a sua cura para a glória de Deus que o Senhor opere maravilhas na tua vida na vida da tua família que Deus tire toda a tristeza do coração toda a fraqueza do corpo que o Senhor renove as suas forças que Deus visite toda a sua parentela com cura com bênção sem medidas para a glória do nome de Jesus Cristo receba a cura receba a bênção receba a vitória em nome de Jesus no poder precioso do sangue do Cordeiro de Deus receba a bênção financeira receba Deus abrindo as portas de emprego abrindo as portas para a sua empresa para seus negócios receba agora em nome de Jesus Deus abrindo as portas para suas vendas abençoa Jesus teus filhos e filhas Pai multiplica meu Deus na vida Senhor especialmente os que nos ajudam e abençoa poderosamente no nome de Jesus Cristo Amém 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 igreja santa igreja cheia do poder de Jesus Cristo igreja que nasceu para vencer que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja com o povo de Deus hoje e sempre Amém Amém Pense sempre Coloque no seu coração posso todas as coisas naquele que me fortalece querida Valéria Carvalho Thelma Maria Flávia Gonçalves Aparecida Pereira querida Ana Maria Helena Maria de Souza Luciana Edmende Aparecida Elis Vieira Maria do Carmo Bora lá Tereza de Jesus declarar conosco Fabiana Maria Tassiana Justi Deide povo de Deus que declara que Jesus é lindo Glória a Deus nós vamos agradecendo aqui aos irmãos e as irmãs que ofertaram através do super chat Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus Cristo querido Edirete Santos Deus abençoe Edirete a nossa plataforma nova da escola teológica está ficando linda você vai ver vai estar no ar acho que semana que vem coisa maravilhosa Deus abençoe Edirete você Deus abençoe a Valdetina o Elias Camargo a Elenilde a Tatiana Rodrigues Deus abençoe Edirete pelo seu diz pela sua oferta abençoe você Givanildo toda a sua família um abraço cheia do Espírito Santo em todas as nossas ovelhinhas inscreva-se no canal dê o seu like e hoje tem ato profético daqui a pouco o pocinho de Jacó já está no ar e é pra lá que a gente vai bora canal Igreja Pão da Vida Mossoró vamos para o ar profético e aí e aí Obrigado.